Pessoal, eu estou aqui na fazenda São José Laticínio Porto Feliz Milkman e olha aqui, olha que quando se fala de queijo, se fala em vaca E para chegar em uma vaca precisa, olha, a nuvelinha, as bezerrinhas Olha, de pequeno já está passeando aqui E o Miguel veio aqui passear, Miguel O Miguel veio na fazenda, chega lá perto dela, Miguel Olha a mãozinha, olha aí, o Miguel chegando aí Olha lá, olha lá, dá a mão para ela que ela vai lamber a sua mão Pode pôr a mão assim, olha lá Olha que legal, está com medo? Está com medo, põe a mão assim, olha lá Põe a mão aqui, a costa da mão assim Assim rapaz, ela vai cheirar a sua mão Ela vai cheirar o primeiro contato, ele nunca teve contato com a criação E olha essa daqui, olha que mansinha Olha que mansinha, essa daqui, olha lá Olha lá, olha aqui, olha aqui, olha lá que mansinha, Miguel Olha que mansinha, põe a mão aqui, igual eu vou Põe a mão, olha lá, ela lambe, ela tem a língua áspera Põe a mão para você ver como que é É, o Miguel é o primeiro contato E olha a fazenda, olha que bacana, hein Que bacana aqui Aqui o pessoal, eles têm a criação aí das vacas de qualidade, de raça E o laticino aqui, ó Laticino Milkman Você que mora aqui na região de Sorocaba, Sorocaba E você que é um bom queijo Você que é Aí um É um produto de qualidade Pesquisa aí no Google, aí ó Milkman E vocês vão vir aqui na fazenda Olha que bacana, hein Olha aqui, ó Olha a criação As vacas, tudo Se alimentando, as bezerras Tem as vacas de leite lá ao fundo Ao fundo E É interessante Você vem aqui, você tira A sua foto aqui Faz a sua compra É, entra no zap deles Faz a sua compra E depois você vem aqui, ó Olha que bacana, hein Olha aqui, ó É muito gratificante É muito gratificante A gente está perto dessas nuvilhas aqui Tudo nuvilha de qualidade Nuvilha é produtora de Essas daqui É uma bezerra, né Mas as vacas aqui São vacas que passam de Trinta, quarenta, cinquenta litros De leite Tudo com Inseminação E olha aqui, ó Olha que interessante As As bezerrinhas Ó, isso daqui não tem preço Isso daqui, ó Eu estou pra falar pra vocês Que uma bezerra dessa daqui, ó Ela vale mais do que um carro Eu estou pra falar pra vocês Que uma bezerrinha dessa daqui Vocês podem pra um carro novo Que o valor Porque o pessoal não vende Isso daqui não tem preço Aqui na É Aqui no laticínio E elas são tudo mansinhas Olha aqui Aqui, olha Que coisa chique, hein Muito gratificante Você está perto da criação Ela Ela se transmite paz Olha daqui, ó Daqui Olha aqui Que coisinha fofa, hein Que coisinha fofa Aqui, ó Se alimentando Olha aqui a ração delas, ó Aqui é um Olha como que é A silagem Aqueles Que elas se alimentam Aqui, olha lá E a vaca As novilhas Elas Elas comem Depois elas deitam E vai remoer Elas vai remoer É diferente do cavalo O cavalo ele come E Já vai pro Já vai direto já Ele não remoe Mas as As novilhas As vacas E outros bichos Outras criações aí Eles remoem E olha essa daqui Olha lá Olha a pose dela Que top, hein Olha toda Aqui querendo Me dar o bom dia Boa tarde Olha Bonito, hein pessoal E você aí que quer E olha Eu tô contente aqui Vou falar uma coisa Pra vocês, ó Olha aqui onde eu tô Olha aqui onde eu tô Olha aqui Essa daqui já fez Ó Olha Que bacana Que gratidão Aí, ó Ó Que gratidão, hein Olha aqui Ó pessoal É muito gratificante É Você tá do lado Das criação E aí eles Eles transmitem Muita paz Só isso que eu tenho De falar pra vocês É o fundo, ó Olha o fundo aqui Quantas novilha, ó Ó Essas parece Eles tem Eles tem vários piquetes Aqui, ó Então tem umas menor E essas já são Maiores Aí já vai Conforme elas vão Ficando adultas Eles vão Separando ela E nós aqui Vamos compartilhando Com vocês, ó E bora lá E o Miguel Vem vindo ali, ó Eu trouxe o meu neto Hoje Eu trouxe o meu neto Hoje Pra ele dar um passeio Ô Miguel Você tá gostando Das vacas aqui? Sim Você tá gostando? É, Monsinha Olha lá Vai ali naquele coxo Ali, ó Vai ali Vai aí Olha lá O Miguel, ó O Miguel Ele quase não tem Isso daí pra ele É novidade Isso pra ele É novidade Põe a mão aí Pra ela lamber Sua mão Pode pôr É, rela nela Ela tá querendo Deixar você rela nela Rela Olha lá O Miguel O Miguel O Miguel tá um pouco assustado Vai, Miguel Põe a mão Deixa a mão que ela lambe Deixa a mão Deixa aí Deixa a mão em cima Aí, ó O que que você viu? A língua dela é áspera? É É Interessante, pessoal Muito interessante E o Miguel Você tá contente Tá perto das vacas aqui? Você tá contente? Aí, ó Ele tá contente Então, vambora, então? Você quer levar uma vaquinha dessa pra você? Ela tem preço Tem preço? Isso daí é caro É mais caro do que o carro do voo É mais caro do que o carro do voo Aí, ó Olha aí Olha aqui Produto Milkman Isso mesmo Você que Que mora aqui em Sorocaba Região Entra no Google e pesquisa Produtos Milkman É um dos melhores Que você Se você não experimentou Olha Você vai gostar, hein? Porque é um dos melhores Ó, Miguel Vamos Vamos Vambora Olha aqui, ó Aí, ó Olha aqui Toda Olha aqui, ó Você sabe o que ela tá fazendo aqui, Miguel? Elas estão se alimentando Elas estão tomando o café da tarde Porque já passou da meio-dia Olha aqui, ó Elas estão tomando o café da tarde Pessoal Esse aqui é o laticínio, ó Esse daqui é o laticínio Milkman E você que não conhece, ó Os produtos da Do Milkman Entra no Google Pesquisa E, ó E vem aqui buscar o seu produto E se você mora em outra cidade Tá no mercado E você vê o produto Milkman Pode comprar que é bom, hein? Aqui, ó Laticínio Aqui é onde eles tiram O leite Faz ordem, ó Olha que interessante, hein? Olha que interessante aqui, ó Olha lá Olha, tem umas vacas ali, ó Não sei se tá sendo ordenhada já Esse horário Eu creio que não, hein? É que eles tratam ali No coxo E as vacas Elas, ó Tem um ventilador ligado, ó Tem um ventilador ligado Que interessante, hein? E olha, vamos mostrar essa daqui pra vocês, ó Olha essa daqui, ó O Miguel O Miguel tá comigo aqui, meu neto Ele veio aqui passear na fazendinha Aqui Você veio passear aqui na fazendinha? Eu vou dar comida pra ela Vai, então vamos Vamos lá Vamos por baixo aqui Olha lá O Miguel Ele veio aqui na fazenda Santo Antônio Porto Feliz No Laticínio Milkman Olha aí Ele quer chegar Vai lá, Miguel Vai lá perto É, vem aqui, ó A comidinha aqui Isso daí Vem aqui, ó Você não pode chegar Aqui não dá espaço pra você chegar mais próximo Mas você só pode Ver ela daí, ó Aí, ó Que mansinha que ela é, ó Ela tá se alimentando Aqui, ó O coxo dela Cuidado pra você cair lá, tá? Olha aí Olha aí o Miguel, ó Ó O Miguel Perto Fica lá, Miguel Perto das vacas Olhando, olha lá Ela tá lambendo uma Tá lambendo a outra, olha lá Olha aqui E você já tinha visto vaca grande assim, Miguel? É a primeira vez? É? E o que você acha dessas vacas aí? Você acha que dá muito leite ou não? É? Dá bastante leite, né? Aquele leite que você toma no mercado, ó É dessas vacas aí, ó Quanto, ó Sabe o que elas fizeram? Elas comeram aqui, ó Ó E agora elas tão remoendo, ó Ó, a vaca Olha como que ela faz, ó Ela se alimenta aqui, ó Ela se alimenta Ó E depois ela deita, ó Ela deita e vai remoer Olha lá Olha aquela uma lá, ó Aquela Aquela vaca lá, ó Olha que interessante Pessoal, é gratificante, hein? E eu tô aqui com o Miguel Ô Miguel Vem aqui comigo, aqui, ó Pra nós tirar uma selfie aqui, ó Aí eu tô com o Miguel Ô Miguel, você tá contente Tá aqui perto das vacas ou não? Bacana, né? Olha quanta, ó Olha que quantas vacas, hein? E elas tão se alimentando E nós tão aqui, ó Tá aqui better E as vacas ou não? Bacana, né? E as vacas ou não?